É o chote laranjeira do Vico M É o café trofeira moça E a guitarrinha A dentista que eu vou-me-mora Eu vou-me-mora pra fronteira Pra comer churrasco gordo Por um aí que a fã é me chaleira A-ho 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 O rincão, que é pra comece o rascubor, como armado de chimarrão Mas deixa estar que eu vou embora, eu vou embora pra fronteira Mas eu vou te levar comigo, neste chote laranjeira E quando o gaiteiro tomava um estrago, se atrapalhava nas técnicas, assim ó Até parece o meu amigo Jolinho E bebe um estrago Que bebe um estrago de machismo